A Câmara Municipal de Funchal apresenta Funchal Jazz Festival. Quinta, dia 4, Madeira Jazz Collective e VJ Iyer. Sexta, dia 5, Eduardo Cardinho e Bill Charla. Sábado, dia 6, Mano a Mano com Orquestra de Jazz do Funchal e Miguel Zenon. Domingo, dia 7, Associação Melo Preto apresenta Joshua Redman e Gabriel Cavaça. Concertos gratuitos no Jardim Municipal e Jump Sessions no Cachepa. Bilhetes à venda na Mel Blue Ticket e lojas FNAC, Vorten e Mel. A Câmara Municipal de Funchal.